Olá pessoal, vamos agora para as questões sobre atos administrativos. Vamos lá, sem perda de tempo, vamos para a nossa primeira questão aí. Banca CESP, no que se refere ao controle da administração pública, julgue o item seguinte, olha só. A administração pública pode revogar ato próprio discricionário, ainda que perfeitamente legal, simplesmente pelo fato de não mais o considerar conveniente ou oportuno. Opa, anulação, caso de ilegalidade, revogação, obviamente a revogação é por oportunidade e conveniência, mérito administrativo, pode revogar, pode sim revogar. E aí essa questão vai estar certa ou errada? Muito bem, está certíssima, né gente? Certíssima a questão. Vamos para a próxima, próxima questão, vamos lá. A imperatividade do ato administrativo prevê que a administração pública, para executar suas decisões, não necessita submeter sua pretensão ao poder judiciário. Opa, nós temos um caso aqui muito específico. Isso aqui não está adstrito a imperatividade, portanto, está errada. Essa questão está errada, tá bom, gente? Vamos para a próxima questão. Todos os fatos alegados pela administração pública são considerados verdadeiros, bem como todos todos os atos administrativos são considerados emitidos conforme a lei, em decorrência das presunções de veracidade e de legitimidade, respectivamente. O que é que vocês acham? Eu também acho que está certíssimo, é justamente isso. Essa presunção, ela é relativa, né gente? Presunção relativa, né? Vamos para a próxima? Uma diferença, olha só, prova recente da ABIN 2018. Uma diferença entre a revogação e a anulação de um ato administrativo é de que a revogação é medida privativa da administração, enquanto a anulação pode ser determinada pela administração ou pelo poder judiciário, não sendo, nesse caso, necessária a provocação do interessado. Aqui ele está dizendo o seguinte, o poder judiciário poderia, sem necessidade de ter o interessado, de uma pessoa entrar com a ação, o poder judiciário sozinho poderia já anular um ato administrativo quando evado de ilegalidade. Olha, aí mistura os conceitos de direito constitucional e direito administrativo, né? Nós vimos aí em direito constitucional, inciso 35 do artigo 5º, que claro, nós temos a inafastabilidade do poder judiciário, no entanto, tem que se provocar o poder judiciário, tá bom? Então, essa questão, ela está errada. Essa questão está errada. Vamos para o próximo. A competência pública conferida para o exercício das atribuições dos agentes públicos é intransferível. De fato é, né? É intransferível, nós vimos. Mas renunciável a qualquer tempo. Opa, renunciável? Não, é irrenunciável. Portanto, essa questão, ela está errada. A questão está errada. A assertiva está errada, né? A finalidade que um ato administrativo deve alcançar é determinada pela lei, inexistindo nesse aspecto, liberdade de opção para a autoridade administrativa. Peraí que eu li, mas estava lendo no automático, nem prestei atenção no que estava lendo. Peraí que eu preciso ver, para responder. A finalidade que um ato administrativo deve alcançar é determinada pela lei, sim, inexistindo, nesse aspecto, liberdade de opção para a autoridade administrativa. Gente, nesse caso aqui está certíssimo. Esse caso aqui está certíssimo por uma razão específica. Como eu falei no início da aula de atos administrativos, se a finalidade estiver na lei, vai ser um ato vinculado. E, aliás, é importante você compreender que os três primeiros elementos, são, em regra, vinculados. O COFIFO, competência, finalidade e forma. Já o MOB, motivo e objeto, podem ser discricionários, tá certo? A regra é essa, a regra é essa, tá bom? Então vamos lá. Próxima questão da SESP, técnico-judiciário. De acordo com a doutrina, os atos administrativos que possuem todas as suas condições e requisitos estipulados por lei, prevendo uma única e obrigatória atuação administrativa, são classificados como... Opa, nós vimos. Qual é o tipo de ato administrativo que já prevê todos os elementos? É o ato... Eu ouvi daqui, é isso aí. O ato vinculado. O ato vinculado, resposta, letra B, tá certo? Resposta, letra B. Vamos embora, pro próximo. E DIB, olha aí, agente administrativo. Em o ato de nomeação de um funcionário público, o efeito desejado, ou seja, a nomeação é... Eita! Aí vai ter que observar aquela situação, né gente? Presta atenção. Prestem bastante atenção, porque há uma confusão muito grande entre motivo e objeto. O motivo, nós vimos, são os pressupostos de fato e de direito, tá certo? O motivo são os pressupostos de fato e de direito. O objeto é o resultado prático daquilo. Então, por exemplo, numa nomeação, se ele quer saber da própria nomeação, Então, esse é o resultado prático. Portanto, nessa hipótese, é o objeto. Isso aqui se trata do próprio objeto, tá certo? Vamos ver? Exatamente isso. É exatamente isso. Tá certo, gente? É o resultado prático. O resultado prático, tá certo? Vamos lá. Outra da DIB. Quando um ato administrativo é extinto, porque este foi praticado em desconformidade com o ordenamento jurídico vigente, afirmamos que houve um ou uma. Opa! Quando um ato administrativo é extinto, porque este foi praticado em desconformidade com o ordenamento jurídico vigente, aqui existe caso típico de ilegalidade. Se tem ilegalidade, não será cassação. Não. Porque a cassação, a lei diz que não pode fazer determinada coisa. Ou seja, é aquele caso do motel que eu dei o exemplo. Não se pode construir motel no município. A pessoa vai e constrói um hotel. Então ele construiu de acordo com a lei. A construção foi... Mas depois ele alterou. Aí é outra história, é cassação. Mas aqui não. Aqui veja que o ato administrativo é extinto porque foi praticado, ele já foi praticado em desconformidade com a lei. Aí é questão típica de ilegalidade. O ato vai ser invalidado. É questão de validação. Tá certo? Ilegalidade. É questão de validação. O que é validade? É a conformidade com a lei. Se ele é inválido, ele está desconforme com a lei. Resposta alternativa, letra C. Tá certo? Letra C. Lembrando só que a revogação... A revogação não. A revogação vai ocorrer por oportunidade ou conveniência. Vamos para o próximo. E digo de novo, olha só. Podemos afirmar que são atributos dos atos administrativos, exceto... Olha. Questão da coreba. Pegue lá. Quais são os atributos? Eu dei sete para vocês. Quais são os atributos? Presunção de veracidade, de legitimidade, autoexectoriedade, imperatividade. Tudo isso são atributos. Vai ter uma alternativa aqui e vai estar misturando com outras coisas. Aí vamos lá. Letra A. Presunção de veracidade é... Imperatividade é também atributo. E autoexectoriedade é atributo. B. Presunção de legalidade é... Imperatividade é... E tipicidade também é. C. Autoexectoriedade é... Competência... Competência é um elemento. Competência não é um atributo. Competência faz parte do próprio ato administrativo. Não é um atributo. Está certo? Então competência não é. Motivação também não é. D. Imperatividade, autoexectoriedade e tipicidade. Ok. Resposta letra... C de casa. C de casa. Tá bom? Vamos para a próxima aí. BFC. Considerando a seguinte situação hipotética. Opa. Aí dois pontos, né? Eu que li errado. Considerando a seguinte situação hipotética. A autoridade municipal fixou as linhas e os itinerários de ônibus da cidade. De modo a beneficiar determinada empresa que disputa a concessão de serviço público de transporte coletivo. Desse modo, o ato da autoridade municipal poderá ser... Anulado por desvio de finalidade. B. Revogado. Desde que seja caracterizado o desvio de poder. Só lembrando, né gente? Desvio de finalidade e a pessoa se desviou da finalidade específica do ato. O desvio de poder, quando nós falamos em desvio de poder, é a mesma coisa que desvio de finalidade. Então cuidado que as bancas vão misturar esses conceitos, mas desvio de finalidade e desvio de poder é a mesma coisa. Tá certo? Todos esses dois aí são espécies de um gênero que nós chamamos de abuso de poder. O abuso de poder subdivide-se em excesso de poder, que é a questão da competência, e desvio de finalidade e o desvio de poder, que é quando se desvio da finalidade. Tá certo? Cuidado com isso aí. Revogado desde que se trate de ato administrativo vinculado e convalidado desde que a autoridade municipal tenha poder discricionário para fixação das linhas e dos itinerários. Nesse caso aqui, nós poderemos anular por desvio de finalidade. Porque nós vimos que a finalidade, ela, obviamente, quando se desvia da finalidade, tanto você atinge o princípio da legalidade, quanto atinge o princípio da impessoalidade. Tá certo, gente? Então a gente fica por aqui, não tem mais questões para hoje. Ficamos por aqui. A todos e a cada um, um forte abraço e até a próxima. Tchau, gente! Tchau, gente! Obrigado.